O nosso bebê, chegou, vai mamar, vai mamar, obrigada senhor, eu te amo o João, mas ela vai falar. E a Juliette tá com uma cólica daquelas, e o João, Thaís, cuidando dela, são os melhores. O João, pra começar, fingiu que tá cuidando do filhinho que ele tá tendo com a Juliette, e a Thaís, dando massagem também é melhor, só com as pontas dos dedos assim, as meninas até ricas, que massagem estranha, Thaís, meu Deus. A Juliette tá passando muito mal, gente, ela tá com muita cólica, muita forte, tá dando até dor de barriga mesmo, real, de ir no banheiro. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like, e não esqueça de se inscrever no canal, e assistir mais vídeos. Corre aqui no canal pra assistir mais vídeos, tem vários vídeos inéditos pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho